Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o Interior Acontece. A Prefeitura de Angra dos Reis enviou dois geradores para a Ilha Grande. Sofrendo com consecutivos apagões, a localidade precisa do apoio dos equipamentos para manter o funcionamento de órgãos públicos. Um dos geradores vai alimentar a energia das secretarias municipais, correios, postos policiais e da compactação do lixo. E o outro vai atender a Secretaria de Educação e as escolas. E por falar em Angra, a Eletronuclear anunciou o desligamento programado da usina nuclear de Angra 2. A instalação começa a operar com potência reduzida hoje, daqui a pouco, às 11 da noite. E será desconectada do Sistema Interligado Nacional amanhã. O desligamento vai durar apenas 24 horas e serão realizadas inspeções de rotina em equipamentos que ficam fora do setor nuclear. Futebol. Sem atividade até o dia 21 de abril, quando estreia na Série C do Brasileirão, o Voltaço anunciou novidades. O clube renovou com o atacante MV, artilheiro do time no estadual, até 2025. E contratou o zagueiro Zé Vitor, do Vasco, por empréstimo até o fim desse ano. Já outros quatro jogadores foram dispensados, inclusive o goleiro Paulo Henrique. Por hoje é só, boa noite a todos e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.